Israel, Babilônia, o que eles têm em comum. O judaísmo diz que Abraão é o primeiro judeu, isso não é verdade, judeu vem de judá, tá? Primeiro engano. Vamos ler, tá? Mas antes de ler, eu vou no capítulo 12. Ô pai, vai pegar hoje, hein? Tá preparado? Então, ó, ouve aí. Gênesis 12. Ora, disse Arroa, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, da casa do teu pai e vai pra terra que te mostrarei. No verso 32 do capítulo 11, tá escrito assim. E havendo Tera vivido 205 anos, morreu em Arã. Abraão vem de onde? De Ur dos Caldeus, sul da Babilônia. Não se esqueça desse detalhe. Tera vivia em Ur, junto com Abraão. Capítulo 26, versos 5. Porque Abraão obedeceu a minha palavra, guardou os meus mandamentos, meus preceitos, meus estatutos e minhas leis. Ponto. 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 Quando Exu apisou aqui nessa terra, ele veio pros judeus. Judeus de fato. Não pra religiosos. Ele veio para descendentes de Abraão. Descendentes de Judá. E eu vou tocar aqui. Mas o ponto central aqui, Exu vem pregando arrependimento pro seu povo. Arrependimento é a palavra conversão no português. É a palavra arrepender-se. Ter chuvar significa voltar. Então, veja só. Não adianta ficar berrando e falando que é filho de Abraão. Não adianta querer mostrar, exame de DNA, dizer que você é judeu. Se você não tiver as obras de Abraão. Foi isso que Exu chegou aqui e falou. Por isso João disse raça de vibra. Por quê? Por isso que Exu denunciou, no capítulo 23, a hipocrisia dos fariseus. Amados, ser descendente de Abraão, sem as obras de Abraão, não serve pra nada. Vou repetir. Ser descendente de Abraão, sem as obras de Abraão, não serve pra nada no requisito de salvação. Se você gosta de bater no peito e quer dar carteirada dizendo que é judeu, eu quero saber se você tem as obras de Abraão. Amém? Primeira verdade aqui pra vocês. Eu vou ler Romanos capítulo 1. Fiz um pequeno esboço. E vou aqui começar a tocar em pontos. É importante você prestar atenção e gravar o que eu tô lendo. Os versículos. Amém? Vamos falar o que Deus quer falar. Capítulo 2 de Romanos. Portanto, és indesculpável, homem, quando julgas quem quer que seja. Por quê? No que julgas a outro a ti mesmo e te condenas, pois pratica as próprias obras que condenam. Verso 11. Por que para Deus não há acepção de pessoas? Verso 13. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Versículo 25 do mesmo capítulo. Por que a circuncisão tem valor se praticares a lei? Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou em circuncisão. Verso 29. Porém, judeu é o que é interiormente e a circuncisão é do coração. No espírito, segundo, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. O que acontece? Na época de Yeshua, já havia o costume de fazer conversões à religião, que já está instalada. Mas nem sempre foi assim. Então, vou ler aqui, Mateus 23, para vocês verem. Uma coisa é ser descendente, outra coisa é você pertencer a uma religião que surge em algum momento depois do cativeiro babilônico. Então, aqui nós vamos, não estamos tirando o mérito da religião, mas estamos explicando historicamente de onde surge isso tudo. Verso 15 do capítulo 23 de Mateus. A de vós é escribas e fariseus. Escribas, aqueles que copiavam, fariseus, principal denominação da religião da época. Porque no primeiro século, além de ter os descendentes de Judá, os israelitas, já existia uma religião instalada. E é isso que precisa ficar claro aqui. Olha o que está escrito. Fariseus e hipócritas. Porque rodeais o mar e a terra para fazer um convertidor. Uma vez feito, tornais filhos do inferno duas vezes mais do que a vós. O que que Exua está criticando aqui? Que era uma religião que não salvava. Palavras de Exua. Você segue o que está escrito, eu não sei o que você quer. Então, aqui nós vamos seguir o Exua. E hoje? Aqueles fariseus que Exua criticou, eles não morreram. Não. Exua criticou aqui uma falsa conversão. Ele é contra a religiosidade que não salva. E os fariseus hoje, continuam aí. Deu para entender? Eu preciso ser mais claro. Então, o que que acontece hoje? Você tem que olhar pela Bíblia. Não pela religião. Se você olhar para a religião, você vai ser enganado, filho. Você tem que ir pela Bíblia. O que que Exua quer? Porque religião já existia. Fariseus. Saduceus. Zelotes. Herodianos. Essênios. Pelo menos 20 seitas. Quando eu falo seitas. Partidos. Quando eu falo partidos. Uma palavra atual. Denominação. Existia denominações da religião na época. Então, o que que você tem que olhar? Não faltava religião na época de Exua. Faltava? Não. E hoje falta? Se Exua hoje pisa lá no Estado de Israel, o que que ele faz hoje? Ele ia pregar o que eu tô pregando aqui. Arrependei-vos, judeus, gregos, troianos, brasileiros, africanos, germanos. Arrependei-vos, povos. Então, não é só brasileiro que precisa se arrepender. Hoje temos israelenses. Diferentes de israelita. Com a diferença de israelense é quem nasce no Estado de Israel. Israelita é quem tem sangue da descendência. Ele faz parte de sangue. Então, se Exua hoje pisa aqui, não tá muito diferente. Porque existe a religião aqui, filho. E detalhe aqui, se você for um leitor da Bíblia, tu vai cair da cadeira agora. Ai de vós, escribas e fariseus. Entenda isso aqui, escribas. Tradutor da Bíblia. Palavra, vamos aqui. Linguagem de hoje. Escribas seria tradutores. E fariseus. O que que seria hoje? Judeus. Cristãos. E assim vai. Ele tá falando da falsa conversão. Por que, Felipe? Por que? E a Shua falou que eles falavam e não viviam. Moral da história. Olha, quando eu digo que eu sou judeu, mas eu não cumpro o Torá, eu sou hipócrita. Quando eu aperteço ao judaísmo, eu ponho o que para a cabeça. Eu uso um talit. E aí? Tu é justo? E aí ? Tu é justo? O que é isso?